Olá meus amores, eu sou a professora Cristina e hoje eu vou dar aula de matemática. Hoje nós vamos estudar o sistema monetário. Vamos começar nossa aula? Vamos lá meus amores, nossa agenda 18 de 6 de 2020, agenda de matemática. Nós vamos estudar o que em matemática? Sistema monetário e operações com números naturais. Páginas 118 a 127. Atividade, páginas 122, 123, 124, 125, 126 e 127. Vamos lá. Agora a tia Cristina vai falar do nosso trabalho avaliativo, nosso primeiro trabalho de matemática para nós. Certo? O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma pesquisa de acordo com o que estudamos com o tema Sistema Monetário Brasileiro, cédulas antigas e cédulas atuais. Certo? Como é que você vai fazer esse trabalho? Você vai fazer um pequeno texto e vai colar imagens. Certo? A entrega do trabalho de matemática vai ser no dia 25 de 6 de 2020. Forma de entrega, você vai fazer, bater fotos e vídeo e vai enviar para o WhatsApp da coordenadora Regime. Certo? Vamos lá. Nosso dinheiro. Um real. Cada país ou grupo de países tem um sistema monetário próprio. Nosso dinheiro é um real. E o símbolo real é esse aqui. O real existe em forma de cédulas e em forma de moedas. Aqui nós temos cédulas atuais. 2 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais. Aqui nós temos imagem de algumas cédulas antigas. É cruzeiro e cruzeiro e cruzado. Moedas atuais. 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Moedas antigas. Moedas antigas. Imagem de moedas antigas. Agora a tia Cristina vai fazer uma situação problema para vocês. Certo? Vamos lá. Preste atenção. Você pode copiar no seu caderno ou você pode resolver também só no monitor do computador. Certo? Vamos lá. A Línea saiu com o papai para comprar o vestido para a mamãe. O vestido custou 130 reais. Papai pagou com a célula de 100 reais e outra de 50 reais. Entendeu, né? A Línea saiu com o papai para comprar o vestido para a mamãe. Certo? O vestido custou 130 reais. Papai deu uma célula de 100 reais e a outra de 50 reais. Vamos lá. Você vai circular o grupo onde estão as células utilizadas para o papai. Qual foi a célula que o papai usou? 5 reais, 10 reais, 50, 2, 20 reais, 100 reais, 100 reais, 10 reais, ou 50 reais. Vamos lá. Já resolveram? Muito bem. Papai tinha... Vamos voltar aqui. Só para conferir. Papai deu uma célula de 100 reais e outra de 50. Então, vamos voltar. Cadê a célula de 100 reais? Ó. Célula de 100 reais e outra de 50. Muito bem. Quem marcou 100 reais e 50 reais? Show. Vamos lá. Quanto o papai recebeu de troco? Vamos voltar para a pergunta de novo. Vestido custou 130 reais. Papai deu 150, 150, né? Então, vamos lá. Recebemos de troco. 15 reais, 20 reais ou 7 reais? Deixa eu ver quem resolveu. Muito bem. Quem respondeu 20 reais? Está certo. Quem circulou 20 reais? Muito bem. Parabéns, meus amores. Vamos lá. Show. Pronto. Muito bem. Entenderam? Agora, vamos aqui para o nosso livro. Página 120. Sistema Monetário Brasileiro. Você já ouviu falar das cédulas antigas que foram usadas no Brasil? Você já ouviu falar? Acompanhe a história a seguir para conhecê-la. Olha a imagem. Todo mundo já está com o seu livro, então vamos lá. Nossa, vovô. O que são todas essas notas diferentes? Aí o vovô vai responder. Nem sempre o nosso dinheiro foi o mesmo. Desde que eu tinha a sua idade, que você tem hoje, nosso dinheiro passou por várias mudanças. Vários nomes, até chegar ao nosso dinheiro atual, que é o real. Olha as mudanças que aconteceram. Observe algumas células que já fizeram parte do sistema monetário brasileiro. Certo? Aí já fizeram parte. Cruzeiro. Cruzeiro novo. Cruzado. Cruzado novo. Cruzeiro real. Até chegar ao nosso dinheiro, que é hoje um real. Certo? Certo, ó. Agora na página 121, tem a explicação do dinheiro, né? Mostrando as cedas. E lá embaixo está pedindo para você utilizar esse caderno aqui, ó. Caderno de Criatividade e Alegria. O que você vai fazer? Você vai retirar o dinheiro que tem nele. Tia Cristina já destacou o dinheiro, certo? E vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Vamos lá. Já destaquei e coloquei nesse potezinho aqui. Você vai destacar, pode colocar no saquinho, pode colocar no potinho, onde você quiser. Certo? Vamos lá. Vou ver o que está sabendo aqui somar. Vamos lá. Tia Cristina vai pegar algumas células. 100 reais. 50 reais. Quanto é que dá? Vamos pensar. Muito bem. 150 reais. 100 mais 50. 150 reais. Show. Vamos lá. 50 reais. Mais 20 reais. Vamos lá. 50 mais 20. 70 reais. Muito bem, meus amores. Então, show. Vamos lá. 100 reais. Mais 10 reais. Mais 10 reais. Dá quanto? Vamos somar. 100 mais 10, 110 mais 10, 120. Muito bem, meus amores. Vamos lá. 20 reais. Mais 5. Mais 5. Quanto é que dá? Vamos somar. 20 mais 5, 25. Mais 5, 30. 30 reais. Muito bem. Vamos lá. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. Muito bem. 12 reais. Agora. Vamos lá. 10 reais. Mais 10 reais. E mais 2 reais. Pensando. Vamos somar. 10 mais 10. 20 mais 2. 22. Muito bem. Agora eu vou fazer. 100 reais. Mais 100 reais. Mais 50 reais. Pensando. Vamos lá. 100 mais 100. 200. Mais 50. 250 reais. Muito bem, meus amores. 20 reais. Agora nós vamos continuar o nosso livro. Certo? Vamos lá. Todo mundo colocando. A gente vai explicar um pouquinho da atividade. E vou dar um tempo para vocês resolverem a atividade. Certo? A primeira questão. O que vocês vão fazer? Larissa tem 29 reais. Marque o X. O brinquedo que ela pode comprar com esse dinheiro. Tá certo? Ela tem 29 reais. Você vai ver qual brinquedo que ela pode comprar. Nós temos um robô que custa 26 reais. A bola 30 reais. E o ioiô 10 reais. Certo? Tito tem 3 moedas. 5 centavos. 25 centavos. E 10 centavos. Complete. Tito quer comprar um doce por 1 real. Ele ainda precisa de quantos centavos? Tá certo? Primeiro você tem que somar quanto é que ele tem. 50 mais 25. Ele tem quanto? Vamos lá. 50 centavos. Mais 25. Mais 5 centavos. Então você vai somar. 50. 50, 60, 70. 75 mais 5, 80 centavos. Quanto é que tá faltando? Quantos centavos está faltando? Estão no? Vamos lá. Quem sabe resolver? Vamos lá. Muito bem, meus amores. Volta. Volta. 20 centavos para completar 1 real. Muito bem. Vamos lá. A questão 3 vai circular a cédula que equivale ao valor total dessas moedas. Você vai somar quantas moedas tem e vai ver qual o valor da cédula. Certo? Quarta questão. Relacionar cada quantia da segunda coluna com a quantia da coluna, da primeira coluna. Tá certo? Também você vai somar quanto é que você tem valor e quanto é que dá aqui. Você soma aqui, ó. Certo? Vamos lá. A quinta questão. Para fazer compras, o meu levou as moedas mostradas abaixo. Primeira coisa que você vai fazer é somar. Quanto é que tem de moedas aqui? Certo? Você vai somar. O que ele pode comprar? Ele pode comprar um pacote de café, uma caixa de chá, uma caixa de serear. Todo mundo vai pensar e daqui a pouco tem a resposta. Certo? Página 124. O que você vai fazer? Vai observar os folhetos de duas lojas de brinquedos. Tá certo? O bazar da Carla e o bazar da Joana. E você vai responder as questões abaixo. Sétima questão. Então, resolva cada problema considerando os folhetos promocionais do bazar da Carla e do bazar da Joana. Você vai responder de acordo com o bazar. Certo? Agora nós vamos... A página 126 e 127 é só leitura. Um alerta nas células do real. Para você escrever. Play em casa com o papai. Certo? Então, vamos lá. Vamos resolver a atividade. Agora, o que vocês vão fazer? Vão parar um pouquinho o vídeo e vão resolver a atividade. Certo? Daqui a pouco a Tia Cristina vai fazer a correção. Muito bem, meus amores. Vamos lá. Todo mundo na página 122. Vamos lá. Qual é o brinquedo que a Larissa pode comprar com o valor de R$29,00? Muito bem. Ela pode comprar esse robô, que custa R$26,00. Ainda faz sobrar dinheiro. E também o ioiô. Não dá para ela comprar a bola. Por quê? Porque vai faltar R$1,00. Vai faltar uma moedinha. Ó. De R$1,00. Não dá. Certo? Vamos lá. Segunda questão. Quanto é que vai faltar? O Tito. O Tito quer comprar um doce que custa R$1,00. Vai faltar quanto com o Tito? Quanto é que o Tito vai precisar, meus amores? Muito bem, meus amores. Vai precisar de R$0,20, né? Duas moedinhas de R$0,10. Vamos lá. Terceira questão. Circule com a linha a sério que equivale ao valor total das moedas. R$10,00. Muito bem. R$10,00. Quarta questão. Vamos lá. Aqui, ó. Você vai relacionar cada quantia da segunda coluna com a quantia correspondente da primeira coluna. Primeira coluna, nós temos quanto? R$2,00. Onde tem R$2,00? Isso aqui, ó. Primeira coluna, número 1. Segunda coluna, R$10,00. Segunda coluna, ó. R$10,00. Terceira coluna, nós temos R$100,00. R$100,00. Certo. Quarta coluna, R$5,00. Quarta coluna. Quinta coluna, R$20,00. Quinta coluna, e a última coluna, nós temos, número 6, R$50,00. Muito bem. Quinta questão. Para fazer compras, Romeu levou as moedas mostradas abaixo. Acerto? Vamos lá. Segue com a linha os produtos que Romeu conseguiu comprar com as moedas dele. Depois responda, sobrou dinheiro, o meu pode comprar o quê, pessoal? Café, o chá, o cereal. Só foi possível comprar caixa de chá de camomila. E sobrou R$1,75. Ele tinha quanto? Tinha R$7,75. E a caixinha de chá custou R$6,00. Certo? Sexta questão. Vamos lá. Vamos lá. Verônica comprou uma bola e um cinho no bazar da Joana. Quantos reais ela pagou? Vamos lá. Você vai circular a cédula, ela pagou quanto? R$80,00. Muito bem. Eduardo comprou os mesmos brinquedos. Uma bola e um cinho no bazar da Carla. Só que ele comprou no bazar da Carla. Certo? Quantos reais ele pagou? R$90,00. Mais caro, não foi pessoal? Quem comprou brinquedo com preços mais caros? Eduardo, né? Complete. Comprou brinquedos mais barato e economizou dinheiro. Quem foi? Verônica. A Verônica comprou brinquedo mais barato e economizou R$10,00. Sétima questão. Vamos lá. Gabriel tem R$50,00 e quer comprar um robô. Quantos reais ainda faltam para que ele possa comprar o robô? Muito bem. R$30,00. Comprar o robô no bazar da Carla, né? A Lita tinha R$200,00 e comprou o violão no bazar da Joana. Depois da compra, com quantos reais ela ficou? R$30,00. Muito bem. R$95,00. Michelle junta no cofinho dela moedas iguais a essa de R$1,00. Ela já juntou 50 moedas. E quantas outras moedas iguais ela precisa para comprar o robô mais caro? Muito bem. Precisa de 30 moedas de R$1,00, né, meus amores? Muito bem, meus amores. Todo mundo acertou? Tirou 10? Show. Vamos lá. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar com a sua família essas cédulas aqui, ó. A tia Cristina vai brincar de dinheiro, né? Ó, todo mundo vai pegar o dinheiro, papai, mamãe, irmãozinhos, vamos lá, todo mundo brincando de somar dinheiro. Quanto é que tem aqui, vamos lá? R$100,00, aí você soma. R$100,00 mais R$100,00, R$200,00 mais R$50,00, R$250,00 mais R$50,00, R$300,00, certo? Você vai guardar esse dinheiro com muito carinho. Por quê? Porque nós vamos usar na nossa sala de ônibus, certo, meus amores? Ó, o da tia Cristina já vem pra cá. Vou colocar no meu potezinho, né? Guardar com muito carinho, certo? Eu vou só voltar aqui, pessoal, o nosso trabalho, certo? Só um minutinho. Ó, não esqueça como é que vai ser feito o nosso trabalho, certo, pessoal? Beleza, bem bonitinho, viu? Certo? Vamos lá. Meus amores, a nossa aula de matemática termina aqui. Um abraço bem grande e que Deus abençoe todos nós, viu? Beijos! Tchau, tchau. 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 Abertura